Bolo Vulcão de Leite Ninho No liquidificador, coloque os ovos, o iogurte natural, o óleo, o açúcar e bata bem até ficar homogêneo. Depois passe em uma travessa e coloque a farinha e misture para agregar. A essência de baunilha é opcional, mas fica gostoso o pôr. Depois o leite ninho, mistura bem e coloque o fermento em pó. Misture mais um pouco para agregar. Põe em uma forma de silicone e leve no forno a 200 graus Celsius por 40 minutos. Enquanto isso, faça a calda. O leite condensado e o leite ninho. Misture até ficar um brigadeiro mole. E aí é só colocar por cima e coloque bem no buraco central que fica maravilhoso. Na hora que você cortar, vale muito a pena fazer esse bolo, gente. Então se você gostou, clica no gostei, se inscreve aqui no canal para não perder as novidades e compartilha bastante o vídeo para ajudar na divulgação, tá bom? Então é isso. Olha só como fica super gostoso. Hum, que delícia. Um beijo e até a próxima. Tchau!